Galera, vocês sabem que o Kawaii está na briga para se aproximar do TikTok que a conta com mais de 45 milhões de usuários O rival já passou a função de similhar de doação No Kawaii, os usuários poderão fazer doação diretamente no perfil do criador Eu estou falando da opção do Mimo Que você pode estar doando um valor para o seu criador Eu vou abrir aqui o Kawaii E para você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Esse é o meu perfil, com uma conta de 32k Caso você queira me seguir, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo Certo? Então pessoal, essa opção de Mimo aí, no Kawaii Os usuários poderão fazer doação diretamente no perfil do criador Inicialmente, somente os usuários com mais de 500 seguidores terão acesso a ferramenta Número maior que o rival Exige pelo menos 10 mil seguidores Eu já fiz um vídeo aqui de como ativar o Mimo Não sei se procurar, eu vou deixar qualquer coisa, eu vou deixar aqui nos cards Tá? E para fazer a doação, pessoal, tem vários valores ali, né? Que eu acho que até eles mudaram Porque inicialmente era 4,90 Depois 10,90 Depois 39,90 Para você fazer a doação para o criador é muito simples Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um vídeo aleatório aqui, só para mostrar para vocês como é que faz E pegar o vídeo aqui desse casal, certo? Vou clicar no botão ali, compartilhar E tem um botão ali, tipo um presente, né? O ícone de presente E está escrito Mimo, certo? Só vai clicar nessa opção Quando vocês clicarem nessa opção Eles até mudaram o valor aqui, né? O primeiro agora você pode doar 1,09 Aí você pode escolher o valor que você quer doar para esse criador Só clicar no botão ali, enviar seu Mimo Vai carregar ali a página da Google Play Vamos ali, é preciso adicionar uma forma de pagamento na conta do Google para concluir a compra Suas informações de pagamento só ficam visíveis no Google, né? Mostra o valor e você pode escolher uma das redes crienciadas aqui Adicionar no cartão de crédito, adicionar no Paypal, adicionar no PicPay Ou adicionar no Mercado Pago Ou resgatar um código que você tem na Google Play Store, certo? E será enviado aí esse valor para o criador Bem bacana que você pode estar ajudando aí ao criador Caso você queira me ajudar, só clicar em qualquer vídeo Clica no botão compartilhar e fazer a doação, certo? Pode ser um real também, não tem problema nenhum E basicamente é isso, tá pessoal? Isso é uma ajuda aí para poder estar ajudando o criador de conteúdo Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço, obrigado Fui! Fui!